O centro da cidade parou na tarde de ontem. Motoristas de ônibus fecharam o trânsito no bairro da Ribeira em protesto aos inúmeros assaltos ocorridos na capital Potiguar. No ar. A fila de ônibus se estendeu por todo o Largo da Ribeira, uma das principais áreas de embarque e desembarque de passageiros na capital. Klebenir se juntou ao protesto. Ele mostra as marcas de violência sofrida na semana passada. Foi sexta-feira aqui, por trás do teatro. O rapaz anunciou um assalto. Se eu não tivesse me enfaixado, talvez ele tivesse furado meu pescoço. Rasgou minha camisa, rasgou meu braço. E a gente pede autoridade, pede segurança, porque está demais para a gente trabalhar. O protesto foi organizado por motoristas e cobradores de ônibus, sem interferência do sindicato dos rodoviários, que segundo os manifestantes, estaria maquiando os reais números de assaltos no último mês. A quantidade de assaltos está bem maior. Ontem foram cinco assaltos. Ontem e ontem foram quatro assaltos. Semana passada tem companheiros faqueados. Então, não sabemos onde parar. E o sindicato vai para a imprensa dizer que ia reduzir o assalto. Não sei porquê, não sei qual a intenção que o sindicato tem em querer fantasiar a verdade, a realidade. No centro, o sindicato dos rodoviários informou que a média de assaltos caiu nos últimos meses de oito para um por dia. Mas, de acordo com os manifestantes, a situação é ainda mais preocupante. Nos últimos 15 dias, foram 30 casos registrados. Subiram três meliantes, um botou a pistola no motorista, outro ficou, não sei nem se na faca, era uma espada no meu peito, outro fazendo a catança e outra jovem lá de baixo, mandando. Dá nele que ele tem mais dinheiro. E quando o coordenador da empresa chega, o que ele pergunta logo de frente. Levaram tudo, nem perguntam se a nossa integridade foi abalada, se foi, se a gente faz o BO e quando chega diz, você tem conselho internal do resto do trabalho? Não. As horas que faltam vai ser descontado na sua folga, ou se não, nas suas horas extra. E se quiser folgar outro dia, vai ter que pagar. Os passageiros foram pegos de surpresa, mas muitos deram apoio ao movimento. Dou maior apoio aos motoristas e aos cobradores, isso é uma segurança até para a gente mesmo. Para tentar melhorar, né? Ver se consegue, mas o certo era fazer esse protesto lá na prefeitura. Não, não é questão de fazer o protesto dele, tem que fazer o protesto onde acha que chama atenção. Na prefeitura o prefeito não vai atender, na secretaria de segurança também ninguém vai, na governadoria não vai, tem que ser na rua mesmo. Aí quem paga o pato é o usuário de transporte corretivo, é, mas o motorista ficou com o peito, a camisa rasgada de faca, num vagabundo, nenodidade. Fazer o quê? Mata esses cachorros! Gilson Moura, advogado cidadão, está aqui para fazer o comentário. O meu comentário não vai retirar o que eu disse não. Vagabundo é para se lascar. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Ciro. Olha, inclusive, tem uma coisa interessante aí, essa rivalidade, essa briga, esse sindicato e a categoria. Eu até desconheço essa briga, mas em todo caso, acho que esses números do sindicato não refletem a realidade. A realidade é o que os motoristas estão dizendo, todo respeito ao pessoal do sindicato. Mas acho que os números reais é quem está na prática, no dia a dia. E algumas vezes, inclusive, vocês acabaram de ver aí os usuários chateando, incomodados com esse tipo de situação. Ora, a única arma que o motorista tem, o cobrador tem, está sendo essa. Parar. 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 Porque, infelizmente, quem está pagando com a vida são eles, profissionais do volante. Ciro defende esse lado mais forte aí, de ir para cima mesmo e até chegar às vias de fato. Eu, já de forma mais moderada, entendo que o aparelho do Estado, ele tem que ter essa responsabilidade, não só com a questão patrimonial, mas também com a vida, que é o bem maior do cidadão. O desespero, o que acontece? Faz a paralisação e chega até no que você falou, não é, Ciro? Mas é a realidade, a gente vê aqui, tem um cobrador, depois, Jax, depois uma matéria com aquele cobrador, se ele foi cirurgiado, ficou parapelístico, é isso? Não, os números são absurdos. O motorista que levou um tiro, esse aí, porque não fosse, as duas camisas que ele tivesse, tinha furado o peito. Quer dizer, e fica por isso mesmo, porque o cara é menor de idade, é pego pela polícia, mas chega lá com mamãe e papai, como eu vi ontem de noite na delegacia. Você tem razão, chega lá, o camarada vai sair na manhã, assina um documento e o cara sai com 16 anos, um boné de vagabundo na cabeça, porque vagabundo você conhece de longe, essa é a realidade, aí bota o boné, aí sai na delegacia, na maior tranquilidade do mundo. 17 anos, 17 anos, 11 meses, 29 dias, já vi casos, 29 dias, uma hora, aí se beneficia, pela lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive precisa ser revisto, precisa dar uma resposta. Porque essa lei, a dizer, a modernidade da lei, não tem nada de modernidade de lei, essa lei é uma lei atrasada, antiga, que reflete uma realidade que a gente não vive, a verdade é essa. Valeu Gilson, dragão, lá em Piranji, dragão, animilha, é, maia, tá todo mundo assistindo. Valquíria, você. É também. Um abraço, valeu Gilson. Para o negócio do caba, porque o cara é menor de idade, o cara pode meter na faca em qualquer, que conversa é essa, rapaz? Chega na delegacia de plantão, quando ouvi ontem, eu tava lá no pastel, perguntou pra você, o Léo, viu? O pastel Candel, vai lá, o Léo e as meninas perguntaram, e o Jax, não vem mais não? Faz quanto tempo que você não vai lá? Uns três meses, no pastel Candel, ao lado da delegacia de plantão, meu amigo Léo. Aí, eu tava lá, quando sai, o cara sai da delegacia, com a mamãe dando porrada na cabeça dele, que a mãe é quem mais sofre, e o cara, por ser menor de idade, faz só se a mãe assina um documento, e o cara sai, feito um... Pelo amor de Deus, homem, pelo amor de Deus, quem tava doido pra babar no pé do rio, era eu. Doido, ele passando assim, ia dar um chute, e cai em cima, e puxa pelos cabelos, amarra no posto, dá um mó de peia, e depois chama o Samuel, é, 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 é o que eu penso, é, é o que eu penso. É o cababão de peia. É o que eu penso, é, menor de idade, sem futuro, é cababão de peia, menor de idade, que tá fazendo assalto, estupro, rouba a gota toda, é pra se torar. Mas uma mulher foi flagrada tentando entrar com droga. Ô, não, de novo, vai repetir a matéria de antes de ontem, é, Jogos? Ô, Jogos! Ô, Jogos! Fala, rapaz. Vai repetir a matéria de antes de ontem e de ontem de novo? É, o povo tá entrando. É outra? É outra, é outra. Nem era de antes de ontem, nem de ontem, não? Não, na verdade, essa que vai entrar agora, a que nós mostramos ontem foi de antes de ontem, e nós comentamos sobre essa. Sim. Essa foi ontem, que ela foi descoberta já no final da manhã e não deu tempo de colocar no patrinho de ontem. Certo, quer dizer que é a terceira de segunda-feira pra cá? É a terceira de segunda pra cá. Estava com droga aonde? No, no, no ano. Aonde? No ano, Ciro. No reto. No reto? É. Do jeito que essas mulheres tão botando essas drogas no ano, não tá mais reto, não. Tão tudo torto. Bota aí, no ar. Fabiana de Oliveira Lemos, de 25 anos, estava com cerca de 50 gramas de maconha no ano e confessou para as agentes da penitenciária antes mesmo de ser revistada. Ela ficou muito nervosa com a presença de novas agentes e nessa presença ela foi, as agentes desconfiaram que ela estava muito nervosa, começaram a conversar, conversar, até que ela pegou e falou que ia tirar a droga e ela tirou uma droga que estava no ano. A Fabiana pretendia entregar a droga para o companheiro, o Rafael Leandro Pereira dos Santos, mais conhecido como Rafael Patola, que cumpre pena por tráfico de drogas. Essa já é a segunda mulher em poucos dias que é presa tentando entrar com drogas na penitenciária estadual Rogério Coutinho Madruga. Fabiana foi levada para o Instituto Técnico e Científico de Polícia, o ITEP, e depois conduzida para o Centro de Detenção Provisória. A segunda não, Annalena, é a terceira. De segunda-feira para cá, essa é a terceira. E eu vou repetir mais uma vez, amanhã não vai ter, não vai divulgar amanhã mais uma mulher que vai entrar com droga no ano, porque amanhã não tem patrulha da cidade. Mas eu vou dizer de novo, prestem atenção, vocês que são mulheres de companheiros que estão presos, pelo amor de Jesus Cristo, pensem nos seus filhos pequenos, que já estão sofrendo porque o pai está preso. Aí você está vendo as mulheres ficando presas também por tentar entrar com droga no ânus ou na vagina ou no peito, ou seja lá onde o diabo for, onde é buraco, para a penitenciária, para dar para os seus companheiros. Pensem duas vezes nos filhos, nos filhos, diga meu amigo, meu filho, conversa com o marido, não vamos fazer isso não, você já está aí, já é uma dificuldade a gente ter em casa para dar de comer para os nossos bruguelinhos. Não faça isso comigo não, deixa eu solto, pelo menos eu vou aí para lhe ver, mas não faça eu levar não, porque muitas delas na verdade levam, é porque é o cara que insiste em levar. É verdade? É o cara que faz, então conselho, ameaça, então vocês presos que estão nos assistem, tem preso que assiste nós, né? Não faça a mulher levar não, cara, pensa no teu filho, bicho, teu filho, tua família, cara, pensa no teu filho, já basta tu que fez, não posso falar, fez, não posso falar, não, M, né? Eu posso falar, não posso falar, jamais poderia falar que merda, não posso, não, então fez, M, não vá fazer isso de novo para botar a tua mulher lá, cara. É, a revista rigorosa, agora eu fico imaginando, eu fico imaginando uma pessoa, mesmo que não seja mulher, ele lá em Pernambuco, antes de ontem, entrou um cara, um cara entrou com 800 gramas de maconha no ânus, né? Era um tablet, um tablet, não, era um tablet, já era um iPad do iPhone, né? No ânus, aí eu imagino, era, era, é um quê? Um aí dentro, era, aí pode, aí pode, o cara com 800 gramas de maconha no ânus, aí pode, né? Um iPad. Aí eu fico imaginando um cara desse com hemorroidas, aí, falando em hemorroidas, eu perguntava quem entende, ô, Jackson, não é brincar. Tu imagino?